Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal de Edson Pedra Oficial, né galera? Estou aqui embaixo, né galera? Na pedreira nova. Hoje é um domingo de sol maravilhoso. E viemos aqui embaixo fazer umas pedinhas, né galera? E um colega meu. Vamos continuar a nova luta de novo, né galera? E é isso aí, galera. Traçamos umas pedinhas ali em cima. Tem aqui esse todo daqui, galera. Deixa eu virar aqui. Esse daqui, ó. A gente corta ele. E é isso aí. Está pegado, galera. A rodagem ficou aprovada, testada e aprovada, galera. E é isso aí, galera. Tudo de bom, galera. Vou em cima traçar umas pedrinhas ali em cima agora, galera. Valeu? E aí, galera? É o que mandar um... Quero aqui, galera, mandar um salve para Cedro Pessoas, galera. Valeu. Um salve para você. Um grande salve para você, meu amigo. Quero mandar um salve também para Paulo Andrade de Coronel Jussá, na Bahia, né galera? E para todos os cortadores de perto lá da Bahia. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Quero mandar um salve para Júlio, Henrique e toda a turma da Vasco com Fel em Caruaru. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Porque eles só aparecem por aí de novo. Vem fazer uma nova compra aí. Valeu. Muito bem atendido lá. Eu e meus colegas. Valeu, meu amigo. Parabéns aí, a turma da Vasco com Fel. Valeu. E mandar um salve também, galera, para Reynan José. Valeu, Renan. Tamo junto, meu amigo. E mandando um salve para Matheus Gamer. Valeu, meu amigo. Forte abraço para todos. E ali embaixo, galera, está a pedra que eu estou traçando, né, galera? Tô tomando um salve daqui de cima lá para baixo. Para traçar lá embaixo. E é isso aí, galera. Aquela pedra que a gente trabalhava antigamente. A gente começou aqui. Tiremos umas pedras aqui, né? Mas chegou no final aqui, a gente foi uma para baixo. Mas com o resto de pedra aqui, eu tenho que aproveitar, né? Traçar ela, né, galera? E é isso aí, galera. Tudo de bom. Forte abraço. Muito feliz pelos inscritos. Cada dia mais. só me motiva mais a fazer vídeo. E é isso aí, galera. Tudo de bom, galera. E aí, galera. Chegou a hora de fazer um lanche, né, galera? Fazer um lanchezinho aqui para... Olha o moito de taruga aí, galera. Para traçar. Olha aí, galera. Bolo de mandioca de novo, galera. É muito bom demais, galera. Mas foi caro demais, galera. Galera, explicando o porquê que eu estava falando no outro vídeo anterior. O porquê de eu abrir um canal, né? Eu nem pensava em abrir um canal. Quando foi um dia, o meu filho mais velho, tem 14 anos, ele disse para mim, porque eu só não abro um canal. Aí eu disse para o meu filho abrir um canal. Eu disse para o meu filho, não sei abrir, não. Eu disse, não, eu sei. Mas também não tem dinheiro para pagar, não. Eu disse, não, não é pago, não. É grátis. Eu disse, é. Depois eu vi, ele falou sobre editar também. Eu disse, eu não sei editar vídeo. Eu disse, não, eu edito para o senhor. Eu disse, mas rapaz, eu vou mostrar o quê, David? Aí eu disse para o meu filho, né? Aí ele disse, para mim eu só mostro a realidade, eu mostro o seu dia a dia. É o dia a dia, eu mostro o dia a dia, o seu trabalho e algumas outras coisas, se eu fizer algum passeio, alguma coisa assim, eu só mostro também. Aí eu analisei, analisei e depois da série, então bora abrir. Aí abrimos, né? E é isso aí, galera. Estamos na luta, né? Mas o, assim, o começo mesmo, tudo foi pelo meu filho, né? Que deu essa dica para eu abrir um canal. Eu, na verdade, eu não sabia. Meu estudo é pouco, galera. Eu estudei só até a quarta série. Tive que parar de estudar para ir trabalhar para ajudar em casa, né, galera? Com 14 anos. Não, com 12 anos. Com 12 anos eu já estava trabalhando já, galera. Trabalhava no período da manhã, estudava no período da tarde. Aí depois eu desisti. Parei de estudar de uma vez, fui só trabalhar, né? A necessidade, né, galera? E... Arrumar o que comer, né? E é isso aí. Tô na luta aí. Até hoje, hein? Mas, fé em Deus, sempre temos que ter, galera. Fé em Deus. Fé em Deus, a gente vai longe e consegue alcançar os nossos objetivos, né, galera? E é isso aí. Mas foi por isso aí que eu abri o canal. Mostra... Isso aqui, galera, que eu passo, mostro a vocês, isso aqui é uma realidade, né? É o que eu passo mesmo, né? É o meu dia a dia mesmo, né? E é um bocado de tarde que eu vou passar daqui a pouco. Tomar aqui, galera, um pouquinho de suco. Pra entrar traçando pé de novo, né, galera? Lá em cima tá... A pé que eu já tracei lá em cima já. Vou passar essa daqui agora. O colega tá trincando mais pé ali em cima. A gente tá na pedreira nova, né, galera? É isso aí. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no meu canal. Isso me dá a maior força. Aqueles que estão deixando o like, galera, eu agradeço do fundo do meu coração. Quando começar no começo do vídeo, deixa logo o seu like, não puxa nada, galera, de graça. E ajuda muito o canal a crescer, né? Compartilhar também, galera. Valeu! Depois eu mostro mais aí as pé que eu tiver traçado aí, ó. É isso aí, galera. Tudo de bom pra vocês aí. Valeu! Olha aí, galera. Que vai cair ali, galera. Ah! Ah! Olha por aí, galera. Olha por aí, galera. É muita pedra, hein, isso aí. Quanto mais faz, galera, mais aparece, mais rende. O homem é matelo. O homem que tá botando é matelo. Vamos botar duas minhas pedras até 10 horas do dia. E aí, galera? Olha a largada, largando agora, galera. Aqui tá o paralelo, né? Antes fizemos hoje. Mostrar pra vocês aí. Lá em cima tem mais ali, ó. Ali tem mais pedra ali, galera. A gente fizemos ali. E aqui está a pedra. Ali, ó. Esquadrada ali, galera. Bonito vai ser quando derrubar essa banda de pedra aqui, galera. Essa daqui, ó. Quando derrubar... Se eu tiver por aqui ainda, né, galera? Vou tentar fazer um vídeo pra vocês. Fiz bem bacana. Isso aí foi o dia da gente hoje, galera. Virar a câmera aqui, galera. Isso aí, né, galera? Trabalho hoje foi... Bem bacana, galera. Graças a Deus. Aqui embaixo é só sombra, galera. Na parte da tarde é... É bom demais trabalhar. Lá em cima tem mais pedra que a gente fizemos. Foi do... Do fogo que eu furei, né? Pra abrir mais a rodagem. Larga de ser mais rodagem. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, galera, se inscreve. Deixa seu like. Compartilhe. Não esqueça de tocar no sininho de notificação, né, galera? Pra receber os próximos vídeos. Isso aí. Um forte abraço para todo inscrito do meu canal e para todos, galera. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.